Estou aqui curtindo The Voice Kids Quem tá curtindo comigo? Tira esse negócio aí agora É linda, deixa ela entrar É linda A nova loira do tchau É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Uhul É linda, vem É linda, é linda, vem Uma salva aí A minha bola e deixa ela entrar Quero ver as cadeiras que ela A minha roda e deixa ela entrar Então quero ver a minha rodinha A minha roda e deixa ela entrar Quero ver a minha roda Eu vou rolando o foguete Uhul Vai lá Eu vou rolando o meu nome Maravilha Nossa, tem essa energia aqui Que minha roda não te ama Eu vou rolando o foguete Eu vou rolando o foguete Eu vou rolando o foguete Olha aí, olha No foguete abrindo o espaço do foguete A nova loira do tchau É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Pensa, sinta, me segura E te balançar Seja gordinho na vida A nova loira do seu prazer E o que tem pra se mostrar Não vira pra luz É que estou nesse No retardo do Senhor Quero ver o seu bola Para o brilhante O que tem prazer O que tem prazer O que tem prazer Como a dona vai cantar Nossa senhora Sempre a minha E a São impenente Quero ter Que era um sertão Adolescente, abraço, violão Fuleguem, vem, vem, vem Vivações, eu, pé na estrada E lá vou eu, meu amor Olhos de pôr, e a mente provada E lá vou eu, pé na estrada 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 Cantei na noite buscando o que eu queria Alegria, alegria E aí, alegria, tô toda arrepiada E lá vou eu, pé na estrada E lá vou eu, pé na estrada Cantei na minha verdade A minha verdade, mistura de emoção Meu timbra, virou sucesso de verdade Consagração, comunidade O mundo que é que é que eu sou A minha verdade, a minha verdade A sua verdade, a minha verdade Leiraram banho de axé, salve, toda essa gente de velho Minha aldeia caminhar, maína baiana de chuazeiro Saudade mandou um cheiro, pele tipo maramba é montar Nossa Senhora é sempre amiga e a Então, infelizmente, ela é a prajona Dos papos do mundo, me lembra do ar Dos papos do mundo, me lembra do ar Dari, como tu quer que eu sou, adianta abraço A linda de chuazeiro Levanta poeira e pede, roda de rio Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Minha aldeia caminhar, maína baiana promete Levanta poeira e pede, roda de rio Vai! Vai! Amor, 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 me abraça Me deixa, me laça E vem, é bom te namorar, seu bem Amor, amor Vem dar esse meu sentimento Querido, como eu sou do céu Amor, 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 me abraça Me deixa, me laça E vem, é bom te namorar, meu bem Amor, você quer Eu quero e você quer Eu quero e você quer Virou! Amor, 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 me abraça Me deixa, me laça E vem, é bom te namorar, meu bem Amor, amor Hoje, meu timba, virou sucesso internacional No palco do mundo, o estrelado com a consagração Comunidade Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho Vem dar um banho de axé, salve, toda essa gente de velho